Então, pessoal, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o tema trabalhadores no mundo da arte. Eu peguei algumas imagens de alguns pintores bem famosos e vou falar um pouquinho para vocês como esses pintores retrataram, então, os trabalhadores em suas pinturas. O primeiro exemplo que eu peguei é o quadro chamado Os Quebradores de Pedras, do ano de 1849, que foi pintado pelo pintor chamado Gustavo Colbert. O que a gente tem nesse quadro aqui? Nesse quadro aqui a gente tem basicamente aqueles quatro tópicos que eu coloquei ali à direita. A gente percebe a exploração do trabalhador, dos quebradores de pedras, levando em consideração que esses trabalhadores estão picando essas pedras porque elas vão ser o material material para a construção dos palacetes das classes mais abastadas aí nesse período de 1849. Então, a arquitetura estava a todo vapor, precisava de muito material para levantar esses palacetes e os quebradores de pedras, então, eram os responsáveis por coletar, picar, moer essas pedras aí. Outra coisa que a gente pode ver aí nesse quadro é a representação de duas figuras. Então, a gente tem à esquerda do quadro um rapaz mais jovem que segura um cesto cheio de pedra, que levanta esse cesto de pedra no joelho esquerdo e adiante um rapaz um pouco mais velho. A gente pode perceber isso fazendo uma comparação nas mãos dos dois, entre as mãos dos dois, né? Esse que está de chapéu, então, muito provavelmente ele é um pouco mais velho que o que está carregando a cesta ali, porque a mão desse de chapéu, mas a gente vê que ela é mais envelhecida que o outro. Bom, qual que é a simbologia aí? A simbologia é a seguinte, ó. Esse personagem que está à esquerda, carregando a cesta de pedras, mas ele pode ser ou o passado desse de chapéu ou o presente desse de chapéu. De qualquer maneira, as pessoas vão envelhecer nesse trabalho e não vão ter uma situação de melhora nas suas condições de vida aí desses trabalhadores. A gente não vai ver isso. Outro tópico que eu coloquei ali era esperança. O quadro retrata, na verdade, a falta de esperança. Então, eles não têm muito uma saída, eles não veem um horizonte muito melhor. Não veem uma vida melhor para eles. Então, a esperança aí é a de conseguir chegar uma pessoa mais velha, conseguir chegar ainda com vida nesse trabalho aí. Reparem que esse personagem mais velho ali de chapéu, ele tem até um tipo um travesseirinho ali de capim que ele apoia o joelho esquerdo. Então, a esperança aí é que o cara comece na juventude picando pedra, quebrando pedra e que ele consiga pelo menos chegar a ver ele se quebrando pedra. Notem esse comparativo, porque o rapaz da esquerda ele levanta aquela cesta de pedra, cheia de pedra, ele apoia no joelho esquerdo. E o do chapéu já apoia o joelho esquerdo no chão, porque já não está aguentando o cansaço de picar a pedra. O Gustavo Cobert é um pintor, então, realista e as obras dele são muito polêmicas. Ele é muito polêmico. Aqui tem outra pintura dele, muito interessante, muito legal, que é Moças Peneirando Trigo, de 1854. O que que retrata ele? Basicamente a mesma coisa, né? Exploração do trabalhador, ali dizem, atrás daquela moça que está deitada, quase deitada ali, cansada, separando o joio do trigo, ainda tem três sacos por abrir, por despejar. Então, depois que essa de vermelho terminar de peneirar, aquela peneira, a outra tirar o joio do trigo, como ela está fazendo ali deitada, ainda tem mais aqueles três sacos. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, quanto tempo isso demorou. Então, pode ser que elas tenham ficado muito tempo ali, fazendo essa atividade extremamente cansativa, uma posição horrível, e tem uma outra coisa que chama atenção, que é o trabalho infantil. A gente tem uma criança ali, que está olhando dentro do forno, alguma coisa que está sendo preparada ali. Eu tenho quase certeza que aquela criança está olhando ali, o milho torrado, talvez, para virar uma farinha, alguma coisa. Então, o que a gente tem nesse quadro é isso, basicamente. A exploração, de novo, o trabalho infantil, o excesso de trabalho dessas moças, uma obra realista e polêmica também. Vamos para o próximo aqui. Aqui eu tenho o Diego Rivera, com uma de suas obras, essa obra chamada Carregador de Flores, ou Portador de Flores. O Diego Rivera é um dos principais expoentes da arte mexicana, e ele era um cara muito envolvido com o seu povo. E quando perguntado por que ele pintava algumas coisas, como Carregador de Flores, que é um quadro político-social, ele respondeu que não poderia pintar aquilo que ele não via. E o que ele via era o povo passando trabalho. Então, ele retratou muitas imagens sobre os trabalhadores no México. Ele também é um artista que participa de um movimento chamado Muralismo Mexicano. Eu coloquei ele nos quatro tópicos, entre os quatro tópicos, em que ele achava muito burguesa essa coisa de pintar em tela. Ele achava que isso era uma coisa muito burguesa. Não que ele não tenha pintado em tela, ele pintou algumas coisas, mas a pegada dele mesmo era o muralismo mexicano. Então, ele pintava pinturas murais, ele pegava uma parede imensa e saía contando a história do povo mexicano ali. O que mais? Bom, nessa obra aí a gente percebe que ele quis representar o peso desse trabalho. E tem uma questão aí que é o peso desse cesto, que está sendo colocado nas costas desse trabalhador, ele está firmando as mãos ali, para você poder ver as mãos espalmadas ali, para pegar aquele impulso, para levantar de tanto peso. E a gente tem uma outra questão ali, que é uma reflexão sobre a profissão versus mãe versus filho. O que a gente pode pensar aí nessa obra? Que aquele rapaz que está levantando o cesto ali, que está carregando o cesto, muito provavelmente é filho daquela mãe, aquela senhora que está ajudando ele a levantar ali, está segurando o cesto para o cesto não cair. Então, a gente percebe aí, como a gente já percebeu nas pinturas anteriores ali do Gustavo Colbert, essa falta de esperança ali também. Então, a mãe, a maior esperança que ela tem ali é naquele momento, é que o filho consiga levantar aquele cesto pesadíssimo, saia para vender aquelas flores ali. Detalhe, o trabalhador não tinha as flores em casa, mas ele saia para vender essas flores, para as pessoas decorarem seus lares. Então, a esperança ali é qual? Nenhuma. Nenhuma. A mãe está provavelmente ajudando o filho a erguer um fardo que ela deixou de carregar, talvez pela idade, não sei. O Diego Rivera não tem muitas, ele nunca falou muito sobre as explicações para as suas obras, porque ele queria deixar isso mesmo, a pessoa refletir através da imagem. Então, aí é mais um tópico ali na exploração dessa questão desse trabalho, desse carregador de flores aí. E, como eu já falei, ele é representante do muralismo mexicano. E aqui tem um outro quadro lindíssimo, de uma artista sensacional, que é a nossa artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, um quadro chamado Operários, do ano de 1933. Conhecidíssimo esse quadro. A Tarsila do Amaral retrata, então, aí, coisas importantes sobre o Brasil dos anos 30. Primeiro, podem notar que todas as fisionomias estão cansadas. Inclusive, a fisionomia que, ó, vou marcar com o cursor, do Mário de Andrade, o nosso modernista, e do Dica Alvocante, o nosso modernista, que pintou, que fez os cartazes da Semana de Arte Moderna. Então, até os próprios modernistas, ela retratou aqui os amigos dela, né? Com a fisionomia cansada ali, porque esse cansaço vem do quê? Vem depois de um dia de trabalho nessa fábrica que está aqui atrás, né? Então, eles trabalharam lá, saíram e estão cansados. Ou eles estão chegando também, porque o dia está, o sol está azul bem clarinho. Também eles podem estar já chegando cansados depois de um dia de trabalho. Outra coisa desse quadro é a história da migração de São Paulo. Migração não desça para São Paulo. Então, quando ela coloca, assim, diversos rostos aqui, várias etnias, ela quer dizer que São Paulo estava recebendo muitas pessoas durante a sua industrialização. Então, pessoas de todos os lugares do país se dirigiam a São Paulo para trabalhar nas fábricas. Então, ela está falando sobre isso também. E uma outra coisa que ela fala é que essas pessoas viravam uma massa. Acontecia um fenômeno de massificação das pessoas aqui, numa questão de individualidade. Então, por isso que ela coloca eles todos agrupados, juntinhos ali. Ela quer dar essa ideia, assim, de massificação cooperária da qualquer um. Não tem nome. Basta que ele cumbre o seu papel. E aqui o último tópico é que ela é uma das maiores representantes do modernismo brasileiro, né? Uma mulher que esteve junto na elaboração, na criação da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral fazia parte do Grupo dos Cinco, os chamados intelectuais, então, que organizaram, que tocaram para frente o projeto de Semana de Arte Moderna em 1922. E uma curiosidade é que a Tarsila do Amaral era uma mulher rica, dona de fazendas de café, e que vai, então, perder a sua fortuna. Não tudo, né? Ela perdeu grande parte da sua fortuna durante a crise do café que aconteceu aqui no Brasil. E ela viaja, então, para a Rússia e lá ela trabalha. Imagina, ela era uma dondoca que nunca tinha trabalhado, nunca tinha lavado uma xícara. E perdeu a sua fortuna, foi para a Rússia e lá ela teve que trabalhar. Ela trabalhou braçalmente. Daí ela sentiu na pena o que é um trabalhador. Talvez ela mesma tenha sido uma exploradora dos trabalhadores. Mas o importante é que depois ela deixou marcas aí na sua obra dessa vivência e que faz a gente refletir até hoje. Bom, gente, esse vídeo é para ser curtinho. Nós falamos aqui, então, do tema trabalhadores no mundo da arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. e inscrevam-se no canal para acompanhar nossas publicações. Se vocês não gostaram, dê um dedinho para baixo também, que para mim é importante saber o que vocês estão pensando. Por hoje era isso. E até a próxima.